Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical, trará fortes chuvas e temporais para os estados do sul do país essa semana. As temperaturas irão começar a cair bastante já no início dessa semana, de acordo com a meteorologia. A previsão é de que esta frente fria avance pelo oceano e atinja o sudeste, provocando chuvas volumosa, fortes rajadas de ventos e fazendo com que as temperaturas caiam bastante para toda a região sudeste, incluindo São Paulo e a capital. Terá muitos temporais entre essa quarta e quinta-feira, no sul do Rio Grande do Sul e Oeste de Santa Catarina e do estado do Paraná. Serão afetados nesta segunda-feira e terça-feira. Para o centro-oeste tem alertas de chuvas com potencial para temporais e ventanias em especial para o sul do estado de Mato Grosso. Já para o estado da Bahia, as chuvas devem continuar a partir de quarta-feira, o sul do Piauí, Tocantins e Maranhão. Tenha alerta para chuvas espaçadas. As temperaturas continuarão mais amenas nas demais localidades. Estamos ainda sob a influência do fenômeno Laninha. Até pelo menos o mês de março de 2023. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, se inscreva no canal, e ative o sininho e compartilhe com amigos. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo.